Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypher, sejam bem-vindos a mais um torneio aqui no canal E hoje nós temos o torneio dos Longinus e Luinors Que beleza, Luinor L2, Zwen Longinus, Blood Longinus e Nightmare Longinus Vamos ver agora as regras deste torneio Neste torneio participam pelos Longinus e Luinors Os bens serão lançados com o mesmo tipo de lançador O LR String da Takaratomi As preliminares terão 3 rounds e a final terá 5 O B que juntar mais pontos avança até a mente chegar no nosso vencedor E é isso aí pessoal, sugiram então aí nos comentários Que tipos de cons vocês querem aqui no canal, torneios, fusões Falem aqui pra gente, então deixe seu like, se inscreve e tudo mais E let it rip A primeira batalha é a batalha dos Spirals Luinor L2 contra os Zwen Longinus, vamos lá 3, 2, 1, let it rip, lá vai Zwen Longinus E agora Luinor L2 Vamos lá, o round 1x3 Os ataques já começam, olha só Os Zwen Longinus vai sempre atacando Luinor L2 E começando a tirar o equilíbrio, nós temos 1x0 3, 2, 1, let it rip, lá vai os Zwen Longinus E agora Luinor L2 Um na Takara, outro da Hasbro Uma ponta tem Dash, o outro não Os dois tem o Metal, os dois vão se aproximando Nós tivemos a vitória dos Zwen Longinus no áudio anterior Todo mundo desviando Quem dera o primeiro impacto Zwen Longinus toma a iniciativa, vai atacando Olha só, 2x0 3, 2, 1, let it rip Lá vai o Zwen Longinus E agora Luinor L2, olha só Os ataques já seguem, jogou contra a parede Não é possível Luinor L2 Luinor L2 venceu Mas o placar tá 2x1 Zwen Longinus avança pra próxima etapa Agora nós estamos na segunda rodada Nós temos Blood Longinus contra o Nightmare Longinus Vamos lá 3, 2, 1, let it rip Lá vai Nightmare Longinus áudio 1 E agora o Blood Longinus Vamos ver, lá vem os primeiros ataques Nightmare Longinus vai perder o equilíbrio Olha só no Naborda que eu podo destrói 1x0 Blood Longinus 3, 2, 1, let it rip Lá vai o Nightmare Longinus E agora lá vem o Blood Longinus Ataques sucessivos Nightmare Longinus tá com mais resistência Parece que é o Blood que vai perder dessa vez sem equilíbrio Nightmare Longinus inteiro Os dois lançados com o Sting Launcher exato a cara Vai começando a cair Quem lava agora 1x1 Nightmare Longinus 3, 2, 1, let it rip Lá vai Nightmare Longinus E agora Blood Longinus Lá vamos nós O desempate final Olha só, jogou pra fora Blood Longinus avança uma próxima etapa Chegamos nas finais Wey Longinus contra Blood Longinus Agora são 5 rounds ao invés de 3 Vamos lá 3, 2, 1, let it rip Lá vai o Zuei Longinus E agora Blood Longinus Estamos nas finais Serão 5 rounds Quem lava aqui o primeiro ponto Jogar contra a parede várias vezes o Blood Longinus Os dois dois girando pra esquerda Nós temos 1 ponto pro Zuei Longinus 3, 2, 1, let it rip Lá vai Blood Longinus E agora Zuei Longinus Ao de 2 Olha só Nós temos 1 ponto pro Blood Longinus 3, 2, 1, let it rip Zuei Longinus E agora Blood Longinus ao de 3 Cada um com 1 ponto cada Os dois vão atacando bastante Zuei vai chegando perto do Blood Agora o Blood vai perdendo equilíbrio Mais um ataque do Zuei Vão ficando no meio Vão perdendo equilíbrio Agora nós temos 2 a 1 Zuei Longinus 3, 2, 1, let it rip Lá vai o Blood Longinus Lá vai o Zuei Longinus Este é o Round 4 Lá vamos nós Blood vai tomando bastante Zuei tá bem inteiro Vai começando a cair Olha só Nós temos 3 a 1 Round final 3, 2, 1, let it rip Lá vai o Blood Longinus Lá vai o Zuei Longinus Olha só a vantagem de pontos Que Zuei tem Nossa E ainda explodiu gente Com 2 pontos Zuei Longinus é o vencedor Fim de jogo senhoras e senhores Os Zuei Longinus Piupa sobre os outros Longinus Da nossa coleção E é isso aí pessoal Agora é com vocês Coloque aí nos comentários Fusões Combos Torneios que vocês querem Aqui no canal Com os bays que a gente tem Então deixe seu like Se inscreva e tudo mais Liga o sininho E até a próxima